A situação que muitos querem aí é excluir um canal específico. Vou botar aqui agora que Felipe Neto, por exemplo, Felipe Neto. Aqui eu mostro pra vocês, pessoal, que eu entrei no suporte, né, para criadores de conteúdo do YouTube. E fiz umas pesquisas aqui, né, perguntei a ele, né, que eu quero bloquear um canal. Eu mostrei ali um exemplo, eu faço pesquisa, aparece o canal que faz vídeo mentiroso. E eu não quero que ele apareça pra mim nas buscas e nem sugestão. O suporte me mandou aqui uma mensagem, né, e eu fiquei no aguardo. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, qual foi o resultado disso aqui. E se tem mesmo que bloquear um canal no YouTube pelo celular. Esse passo a passo aqui, galera, é feito pelo celular, porém, pode ser feito também no computador, beleza? Aqui ele vai mandar aqui, ó, pessoal, o link, né, que é um suporte direto pra mim, criador de conteúdo. Então eu vou clicar, acessar e mostrar pra vocês aqui o passo a passo. Eu tô utilizando aqui o método de celular. Vou abrir aqui o aplicativo do YouTube. O que é que mostra aqui, galera, pra gente aqui, ó. Tudo isso aqui que mostra, ó, são vídeos relacionados, né, que você já gostou, já assistiu o YouTube e começa a te mandar. Se você quiser limpar essa parte aqui, galera, ó, que aparece em você pesquisar, você também tem como fazer isso. Mas eu vou mostrar aqui a vocês primeiro como remover vídeos recomendados. Eu vou acessar um vídeo, né, que apareceu aqui pra mim e eu não tenho interesse. Esse aqui é uma opção, ó, vou passar esse cara aqui malhado, por exemplo. A opção que eu tenho aqui desse vídeo, de bloquear ele, não bloqueia 100%, mas eu vou te mostrar aqui uma forma de melhorar. Você vai clicar nos três pontinhos aqui embaixo, ó, do lado do título, sem antes entrar no vídeo dele, viu? Clica aqui e temos aqui, ó, não tenho interesse. E aqui você diga o motivo, clica aqui em cima, já assisti a este vídeo ou não gostei. O YouTube vai entender isso e vai te ajudar da forma melhor. Então eu vou botar aqui não gostei, pronto. A outra opção de você fazer isso, galera, ó, vou botar aqui outro vídeo. Eita, só tem vídeo meu, aqui esse. Eu clico nos três pontinhos e vem aqui, ó, não recomendar o canal. O canal, o canal, não tenho interesse no assunto, é o canal. Então assim, ó, o YouTube vai tentar não recomendar o canal pra mim, ó. Não recomendaremos vídeo deste canal novamente. Então aqui você já ajuda, né, o YouTube não recomendar canais desse tipo. Porém, galera, tem aquela parte que eu te falei do histórico, né, se você quiser apagar tudo isso aqui, ó. Você vai clicar no ícone do seu canal aqui embaixo. Vai agora aqui em configurações na parte superior. Temos aqui, ó, gerenciar todo o histórico. Aí você presta atenção se tá logado na conta desejada, né, aqui em cima no íconezinho. Qualquer coisa você toca nela e muda. Mas a conta é essa. E aqui tá na opçãozinha, tá vendo o histórico. Aqui embaixo, ó, você vai perceber, ó, o histórico do YouTube está ativado. É isso aqui, deixa ativado pra quê? Pra que você fique mandando informações para o YouTube do que você tem interesse. Aí o YouTube vai te recomendar. Aí você pode marcar aqui, ó, clicar aqui e desativar. Tá vendo aqui do lado? Desativa. Ou deixa aqui, ó, as subconfigurações. Incluir os vídeos do YouTube que você assiste. No seu histórico, no caso, né. Incluir suas pesquisas no YouTube pra o YouTube saber. Ou incluir atividade de voz e áudio no YouTube que você usa o microfone pra chamar. Aqui você pode escolher a opção de exclusão automática, né. Ou não. Aí eu vou voltar aqui, ó, galera. Deixar ativado, né. Não vou desativar. E aqui embaixo também temos a opção de você estar excluindo o histórico de hoje. Você pode selecionar aqui a data. Aqui fazer a pesquisa. O botãozinho do lado aqui, excluir. Hoje, excluir o intervalo personalizado ou excluir tudo. Mas deixa eu lhe mostrar aqui o que acontece quando você exclui tudo. Eu vou excluir pra você ver, ó. Excluir tudo. Eu exclui todos os históricos. Pronto. Tudo. Entendi. Aí agora você vai voltar pra o YouTube. O que é que vai acontecer? Você não tem nada de pesquisa. Você é um zerado no YouTube agora. Vamos ver, ó. Página inicial. Vou atualizar aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada que você goste. Ou tal e tal. Mas assim, a situação que muitos querem aí é excluir um canal específico. Vou botar aqui agora que Felipe Neto, por exemplo. Felipe Neto. Apareceu aqui o canal dele ali em cima. Se eu clicar nos três pontinhos do canal dele, ó. Não tem opção nenhuma. Agora, se eu pegar aqui um vídeo dele específico. Eu clico nos três pontinhos, ó. Não tem a opção. Tá vendo? De você ocultar. O que é que você vai fazer? Você vai ter que assistir algum vídeo. Aí vai aparecer. Deixa eu só... Entrei no canal dele aqui, ó. Na parte de cima não tem nada, né? Pra você, ó. Apertou configuração. Não tem nada. Configuração avançada. Não tem nada a ver com bloquear ele aqui. Na parte de baixo, de mais. Se eu clicar aqui em mais. Não tem nenhuma opção que eu possa bloquear ele. O que vai ter pra bloquear ele é eu sair e voltar pra aba inicial. Atualizo. O YouTube vai começar a mandar recomendações de Felipe Neto, né? Uma hora vai aparecer. Pronto. Fechei e atualizei, ó. Aí apareceu aqui agora Felipe Neto. Aqui é recomendações. Aí eu clico agora nos três pontinhos. E agora sim, ó. Não tem interesse ou não recomendar o canal. Entendeu? Eu vou botar aqui, ó. Não tem interesse. E diga o motivo. Não gostei do vídeo. E se eu atualizar de novo ele aparecer. Eu venho agora aqui, ó. De novo nos três pontinhos. Não recomendar o canal. Agora vamos atualizar de novo. E vamos ver se aparece. Atualizar logo duas vezes. Tá vendo, galera? Você não vai mais, né? Ter recomendações do Felipe Neto. Caso apareça pra você essas recomendações. Você faz esse passo a passo aí que eu acabei de mostrar. Valeu? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal pra fortalecer. DPC, tu gás, pai.